muito boa noite muito boa noite prezados companheiros muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham aqui o canal da resistência que acompanham nosso canal do YouTube olha só gente eu em primeiro lugar quero pedir a vocês né que me informem aí como é que tá chegando a qualidade do áudio como é que tá chegando a qualidade do vídeo que vocês possam me informar também as cidades da onde vocês acompanham a nossa transmissão várias pessoas estavam acompanhando eu estava no plenário e nós estávamos votando um projeto muito importante um projeto de grande repercussão que é um projeto que trata da questão do revalida né que que é o revalida gente você sabe a guerra que os médicos as entidades dos médicos brasileiros fizeram contra os médicos cubanos contra o programa mais médicos bom quando foi quando foi quando eles acabaram com o programa mais médicos eles fizeram um acordo que eles não cumpriram hoje fizeram um acordo que eles criariam a possibilidade de duas vezes por ano duas vezes por ano meu amigo neto vianda lá de lápis do sul o ministério da educação ofereceria a prova do revalida o que que é o revalida é uma possibilidade para que médicos que estudaram fora do brasil possam fazer uma prova e caso fossem aprovados nessa prova os seus diplomas serão validados do brasil que estas provas poderiam ser feitas por universidades públicas e privadas com pontuação quatro e cinco no ministério da educação ou seja com pontuação máxima né esse foi o acordo que foi feito esse foi o acordo a palavra do jair bolsonar não vale nada a palavra dos seus representantes não vale nada muito bem ele quebrou o acordo e as entidades médicas foram pra cima dele né como é que tá chegando aí a qualidade do som gente como é que tá a qualidade do áudio como é que tá a qualidade do vídeo vocês estão me ouvindo bem gente né como é que tá a qualidade do áudio ótima qualidade tá chegando bem o áudio tá chegando bem o vídeo bom aí o bolsonaro gente que a gente já sabe que a palavra não vale nada vetou vetou o acordo que eles tinham feito vetou o revalido e hoje então nós vemos pra votar pra derrubar o veto nós precisávamos duzentos e cinquenta e sete votos para derrubar o veto duzentos e cinquenta e sete votos para derrubar o veto inacreditável gente nós tivemos duzentas duzentos e cinquenta e cinco votos faltaram dois votos dois votos para que nós derrubássemos o veto né dois votos o que mais me indigna gente o que mais me indigna é que tinham quatrocentos e noventa e dois parlamentares do plenário mas grande valmir da igrejinha e aí gente tinha quatrocentos e noventa e dois deputados do plenário e dos quatrocentos e noventa e dois somente quatrocentos e vinte tinha quatrocentos e noventa bom eu sei que setenta e dois deputados quatrocentos e noventa e sete no plenário setenta e cinco deputados estavam estavam na câmara e não votaram né Cléo Sapucaia por que votou a favor do veto por que tu tá falando Paulo Anderson por que o PT votou a favor do veto que veto que o PT votou a favor Paulo Franco do que que tu tá falando o PT votou contra o veto né o bancado do PT votou contra o veto faltaram dois votos né quatrocentos setenta e dois então por dois votos na área região grande Jones Lima Sapucaia do Sul por dois votos nós não conseguimos derrubar o veto do Bolsonaro ao Revalida então lamentavelmente além da traição do governo nos faltaram dois votos no plenário e setenta e dois deputados e deputadas estavam na casa e mesmo assim não votaram não votaram a bancada do PT votou em peso como sempre né uma bancada que vota unida que vota junto portanto a nossa bancada né né bom agora o assunto que eu vim pra falar com vocês aqui prioritariamente gente né a noite Selma Vilela São Lourenço do Sul né então olha só Valdir Maia Barreiras Bahia é 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 a CPI das fake news hoje a CPI das fake news hoje com as informações que chegaram do Facebook sobre algumas contas que são contas já identificadas de difusão de fake news de mentiras através do uso de robôs a CPI fez uma solicitação formal formal né ao ao Facebook e e o Facebook gente respondeu informando a CPI informando a Câmara é o IP o IP o endereço de quais aparelhos de quais computadores partiram as postagens que divulgam mentiras fake news inclusive contra os o STF contra o presidente da Câmara contra o presidente do Senado bueno gente não sei quem está sentado quem está em pé né mas a CPI recebeu hoje oficialmente oficialmente né e aí gente né a CPI a CPI né recebeu hoje oficialmente que nós temos um computador de dentro da Câmara dos Deputados e dentro da Câmara dos Deputados né da onde surgiram a divulgação destas informações e adivinhem vocês de qual gabinete de qual gabinete esta página de fake news foi criada de qual o computador de qual gabinete foram distribuídas as notícias falsas os vídeos falsos do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro do filho do presidente da república então a CPI hoje recebeu oficialmente a informação de que o QG de uma dessas pelo menos de uma página que nós já identificamos a origem é o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro ou seja é de dentro da Câmara dos Deputados é de dentro da Câmara dos Deputados é daqui gente isso a gente perdeu se é que algum dia teve escrúpulo essa gente perdeu qualquer escrúpulo né é de dentro da Câmara dos Deputados que partiu a divulgação pelo menos de uma destas páginas né que é difundem pelo Brasil afora uma campanha permanente de ataques aos deputados ao Congresso Nacional ao Poder Judiciário e a todos aqueles que de alguma maneira ou de outra fazem oposição ao governo do pai dele né gente quem ainda não deu like deu like nós temos mais do que o dobro de pessoas assistindo a nossa transmissão do que o número de likes do Facebook mais do que o dobro né o like pra nós é muito importante porque ele amplia o alcance da nossa transmissão ele permite que a nossa mensagem chegue mais longe então eu peço a vocês que ainda não deram likes que dê o like que se inscrevam na nossa página coloquem pra nós a hashtag fora Bolsonaro coloquem pra nós a hashtag fora Bolsonaro e peço que vocês também nos informem nos informem né a cidade a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão Sandro e Sandro Coelho né Sandro Coelho lá de Torres né me informem a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão dê o like aqueles que ainda não deram o like nós estamos aqui falando sobre assuntos muito importantes que com certeza vocês não vão ouvir esses assuntos na Rede Globo na Record na Bandeirante é aqui gente né são nesses espaços de comunicação alternativa que nós vamos encontrar um espaço pra construção da nossa narrativa a respeito dos fatos o pessoal tá me perguntando aqui eu vou falar sobre isso sim sobre a história do palhaço o Bolsonaro gente é um sujeito escroto o Bolsonaro é um sujeito ridículo o Bolsonaro é um patife e o patife gente ele hoje deu mais uma demonstração do desprezo que ele tem pela democracia e o desprezo que ele tem pelo Estado Democrático de Direito né você sabe que quando ele sai lá do Palácio da Alvorada de manhã os jornalistas e o povo estão ali esperando e ele vai ali e faz um bate-papo com a imprensa o que ele fez ele contratou um humorista um humorista um apoiador dele botou no cara a faixa presidencial e na hora que o carro do presidente parou quando os jornalistas se aproximaram pra ouvir o presidente da república quem desceu do carro foi o humorista humorista com a faixa de presidente da república e aí passou a tratar as pessoas de forma absolutamente desrespeitosa de forma jocosa o cara voltou do carro pegou um caixa de banana e passou a distribuir bananas para jornalistas fazendo uma alusão ao gesto do presidente da república que em duas ou três oportunidades a semana passada a semana repasada ele fez gestos ofensivos quando as pessoas questionavam ele sobre a questão do PIB ridículo resultado ridículo sobre a paralisia da economia o aumento do desemprego o que ele dizia fala palhaço fala aí ele pedia que o que o humorista respondesse para a imprensa que o humorista respondesse então você tem um assunto gravíssimo que é a economia paralisada você tem um assunto gravíssimo que tem um profundo reflexo na economia do país no crescimento na bolsa no dólar e tudo mais o dólar hoje passou de 4,50 passou de 4,50 hoje o dólar a economia derretendo e o presidente fazendo palhaçada o presidente fazendo piada o presidente levando um palhaço imagina em qualquer lugar do mundo quando fosse chamado para falar com a imprensa sobre sobre o resultado pífio do governo dele que conseguiu ser um governo do ponto de vista da economia pior pior do que o governo do Temer e aí em vez de parecer o presidente da república aparece um palhaço um palhaço com uma faixa presidencial que sai de dentro do palácio do Alvorada que sai de dentro do carro do presidente então isso mostra o desprezo que ele tem o desprezo que ele tem pelos jornalistas o desprezo que ele tem pela democracia o desprezo que ele tem pela imprensa o desprezo que ele tem pelo próprio povo porque ele não se acha ele não se acha uma pessoa que tem a obrigação de dar satisfação ele acha por algum motivo deve ser até de natureza patológica psicológica que ele que ele não né promotor Paulo Brond do Ministério Público de Goiás quebra o silêncio do Ministério Público diz que Bolsonaro é um cafajeste Bolsonaro é um cafajeste o macho de meia tigela é a parte podre do país adoecido Paulo Brond do MP de Goiás Bolsonaro é um cafajeste é um macho de meia tigela é a parte podre do país adoecido no dia que é divulgado o pibinho de 1% e o dólar vai a 4,56 Jair Bolsonaro emporcá-lhe a presidência da República e leva banana para jornalistas Bolsonaro é um palhaço predador diz editor na revista Piauí então gente só quem defende só quem é doente ainda defende Bolsonaro diz Felipe Neto só quem é doente ainda defende Bolsonaro né Zé Simão qual a diferença entre Bolsonaro e Carioca nenhuma dólar tem novo alto histórico e cravo em 4,58 4,58 Paulo Pimenta deboche de Bolsonaro é a desmoralização total do cargo deboche de Bolsonaro é a desmoralização total do cargo diz diz do deputado do deputado Paulo Pimenta né deputado Paulo Pimenta bom companheiros e companheiras eu acho que é isso né por hoje que ainda não nos informou a cidade por gentileza nos informe a cidade e a gente 4,57 chegou a bater o dólar hoje 4,57 4,58 muito boa noite pra vocês Edna Mello cansado Edna Mello cansado cansado amanhã começa a ser de novo amanhã eu tô aí cedinho com vocês já novamente quem ainda não deu um like deu um like quem ainda não curtiu curta quem ainda não se inscreveu se inscreva quem ainda não chamou os amigos e amigas chame quem ainda não escreveu fora Bolsonaro coloque e amanhã eu tô aí com vocês tá bom gente muito obrigado por tudo muito obrigado pela audiência muito obrigado Gilson de Osasco Príncipe Garcia de Curitiba Zeca do Alegrete e aí nós vamos indo